J.C. Repórter 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 na dupla, então vai ter cada município aí, vai ter a possibilidade de fazer uma rodada em casa também. Pronto, é importante também pra gente aqui, né, poder também estar vendo o nosso time jogar aqui, né quem sabe daqui pra lá o nosso estádio já não esteja inaugurado e a gente poder também estar demandando essa partida aqui no estádio e aí a gente poder, né, ir lá torcer pra essa garotada aí, a gente tem muitos garotos aqui em nossa cidade nessa faixa etária de idade aí que jogam bem, eu posso citar aqui em caso de Luando, Retiro, Matheus Matheus Sampaio Teminho, tem uma turminha boa, tem o filho de Grilo esse Roquinho então assim, tem um acho que é Géu, tem essa turma tem Géu, né, Patrick acho que já ultrapassou da idade inclusive eu estava lá no ginásio agora, nosso amigo Eric, né, filho de Nenezinho também está na cidade, está na cidade aí já chegou ontem, ele veio prestigiar o evento aí do Inter Municipal de Boxe e está aí também, ele disse que também vai lá amanhã de tarde fazer um treino lá pra ver, quem sabe, né se a gente não, se eu acho que ele está de férias agora, quem sabe ele não fecha com a gente também pra estar representando nossa cidade aí no, nesse Sub-23 Muito bem, aí, né, e a questão aí, né, todo mundo convidado pra hoje é, gente, você me falou a questão do horário que vai começar o evento, agora me fugiu da memória, esse Chiquinho está com a memória mais fecha do que a minha quando é que começa o evento hoje à noite aí no dia? Hoje à noite começa a partir das seis e meias, né, das seis e meia é abertura, né, tem algumas apresentações, né, de autoridades pessoas que estão lá representando tem apresentação também das delegações de cada cidade mas as lutas mesmo, as lutas que começam provavelmente às sete e meia da noite, pra oito horas que começam as lutas mas o evento mesmo começa às seis e meia da tarde Então, a participação do Chiquinho, que é o dia de hoje, trazendo aí, né, alguns relatos aí em relação à questão das atividades esportivas, exemplo, ele falou aí a questão da participação do Sub-17 aqui do Sub-17 na Reconvara esse ano temos aí o futsal e também essa iniciativa aí, né, de estar começando aí um novo projeto através do, do, a Sub-23, que é um passo ali pra se montar, praticamente é a idade, né, que hoje, no caso, 30%, pode votar 30% acima, né, de 23 anos aí no interno municipal, já é um pensamento, já desconstruir, né, esse trabalho aí, né, pra posteriormente já ter se ter uma base aí montada pra trabalhar aí na sequência aí nessas competições a nível de região, precisa também, né. Em relação à questão do, do, do estádio, você tem acompanhado, tem lá, como é que tá a questão do andamento lá do estádio, Chiquinho? Eu acho que a maior dificuldade hoje da, da empresa pra, pra entrega do estádio, pra conclusão da obra é o gramado. Eu estive acompanhando lá, o gramado precisa de algumas, algumas observações no termo da grama que foi plantada nova, né, é, alguns locais que precisa tá ajeitando pra replantar, arrancar alguns matos dentro do gramado, mas o pessoal já tá já, essa semana é de um disco que já tá mandando já uma equipe, né, do, do, da prefeitura pra fazer a limpeza de toda a lateral do, do gramado. Eu acho que, possivelmente, eu não sei se vai passar o rolo ou não, mas, é, eu vi o prefeito conversando com o responsável da obra lá que ele queria que visse os locais que precisavam jogar uma areia e passar o rolo pra o, 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 ficar bem, cem por cento gramado, né. É, não, inclusive, é, quando você citou essa questão da grama nova que foi colocada lá, a gente fica preocupado que eu, no uns oito dias que estive lá, a gente pisa, né, a gente seria aquele lugar meio fofo, né, se a pessoa vier, não tiver um conhecimento, pode pisar, pode ter uma torção do pé ou criar um dano maior, porque realmente ficou meio fofo com o lugar do, 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 o campo tem que realmente botar uma areia, alguma coisa pra dar uma consistência maior daqueles espaços também, né. Com certeza, né, porque, até porque você vem correndo num tipo de terreno, principalmente quem joga futebol sabe, né, de chuteira, quando você vem pisando num terreno que, às vezes, ele tá compactado, que você pisa num fofo, é como se você tivesse pisando em cima de um colchão, né. É, exatamente, tá meio assim. É como se você tivesse pisando em cima de um colchão, então aí você pode lesionar um tornozelo, um joelho, pode lesionar uma coxa, então, são tipos de lesões que, que às vezes acontecem por esse motivo, você pisa, parece que você tá pisando em falso num lugar e acaba acontecendo uma contusão, então, por esse motivo, né, o nosso prefeito esteve lá, acompanhando lá e ele também acho que sentiu essa dificuldade que você tá, tá falando aí, da, da, da diferença entre o gramado normal e o gramado que foi plantado e ele, ele e a preocupação dele também, eu acho que é essa, de se passar o rolo pra compactar, pra que não venha acontecer alguns tipos de lesões e o pessoal dizer que foi por motivo da obra ser mal feita ou, ou, ou não ser inspecionada antes da conclusão. Então, a preocupação muito grande do nosso prefeito Choquinha, ele esteve lá acompanhando essa execução, o final da execução da obra e a preocupação dele realmente também é com o gramado. Inclusive, ele me pediu que eu pudesse estar junto com o Tony de Vareita, que é o responsável pelo futebol, acompanhando lá esse, esse final de conclusão de obra e quando se tivesse 100%, né, que a gente pudesse dar o sinal de positivo a ele. Eu vou estar passando lá essa semana que vem pra ver como é que tá essa questão do gramado e passar pra ele, né, se tiver alguma coisa que não, que vê que não tá ok ainda, pra poder tá passando pra ele, pra ele poder tá fazendo essa cobrança junto à empresa responsável. São 13 horas e 9 minutos, 13 e 9, vamos aqui mais uma vez que o nosso prefixo é rapidinho e já já estamos de volta aqui com o nosso amigo Chiquinho de Panteira. JC Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. Você está ouvindo a Rádio 87.9, São Felipe FM, ZYS 664, com a emissora filiada à Associação Maria Amélia Moura. Estúdio, Praça Carlos Moura, sem número, sendo CEP 44 550 mil. São Felipe, Bahia, Brasil. Rádio 87.9, São Felipe FM, telefone 7536283446. E-mail, rádiosãofelipefm, arroba, hotmail.com. Acesse www.sãofelipefm.com.br. J.C. Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa J.C. Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente, são pontualmente 13 horas e 11 minutos, 13 e 11, dando sequência com a nossa programação, aí com a participação aqui do nosso amigo Chinês Chiquinho de Pantera aqui com o nosso dia de hoje, falando aí sobre as atividades esportivas, né? E falando em atividades esportivas, a situação aí, né? O Bruno Negro não melhorou, o Bahia se mandou umas quedinhas e, assim, o resumo esportivo, o maior impacto dessa semana foi essa goleada aí que o Grêmio levou na Libertadores aí, ninguém, realmente, imaginava que o Grêmio poderia, ia, realmente, perder lá dentro, né? Para o Flamengo, mas não por uma goleada de 5x0, a coisa realmente que surpreendeu, né, Chiquinho? Com certeza, JC, eu pude acompanhar o jogo, né, do Flamengo e Grêmio. Flamengo, hoje, é um time que, se realmente jogar da forma que joga, não tem, eu acho que dentro do Brasil, hoje, não tem time nenhum para bater o Flamengo, né? Então, o Grêmio, na verdade, conseguiu segurar, né, o ataque do Flamengo até quase o final do primeiro tempo, mas eu estava assistindo o jogo e disse, ó, quando o Flamengo, sair o primeiro gol aí, o Grêmio vai ter que partir para cima do Flamengo e ele vai acabar tomando mais. Eu não achei que seria essa goleada de 5x0, mas eu já tinha contado já que seria uns 3x0, ainda falei até antes de começar o jogo que seria 3x0, seria dois gols de Gabigol e um gol de Bruno Henrique. Então, o Flamengo, hoje, joga com praticamente 11 jogadores, que são 11 jogadores que realmente todo mundo joga bola. Você não vê um jogador no Flamengo, acho que você possa dizer assim, esse jogador não jogou bem. Todos os 11 jogam bem, do goleiro ao centroavante, joga, todo mundo joga bola. E outra coisa, todo mundo faz gol. Não tem aquele jogador assim, dizer assim, ah, o jogador do Flamengo que faz gol é fulano, não. Todos os jogadores. Você vê que saiu dois gols de zagueiro, dois gols de cabeça, uma coisa parecendo que, né, quando saiu o segundo, o quinto gol, eu pensei que foi do mesmo zagueiro, mas quando eu fui ver, já era o outro zagueiro do Flamengo que tinha feito o quinto gol. Então, o Flamengo, hoje, está um time muito para frente mesmo, né? É, vou poder dizer que é um time a ser batido hoje, né? É, realmente. E outra coisa, a gente fica assistindo o jogo, a gente, tem coisas, por exemplo, o treinador não é para aparecer muito no jogo, mas o treinador do Flamengo, você percebe que ele joga junto com o time. O cara não fica parado, é o tempo todo, o time está ganhando, ele está chamando o time atenção, parece que o time está perdendo o jogo. Eu estive observando essa semana, nesse jogo contra o Grêmio, o Flamengo dando 4x0 e ele chamando os caras na beira do campo e dando aquela regulagem. Então, a semana passada também teve um repórter que perguntou a ele se ele não iria poupar jogador para, no último jogo, no final de semana, se ele não iria poupar jogador para jogar contra o Grêmio na quarta-feira. Ele disse que jogador está ali para jogar futebol, não está ali para ser poupado, não. Então, foi um recado que ele deu a todos os treinadores brasileiros, porque sempre quando tem uma partida decisiva, os treinadores querem poupar jogador e ele não poupou jogador nenhum na última rodada do Brasileirão que jogou e foi para cima do Grêmio e conseguiu golear por 5x0. Espero que ele consiga trazer o título aqui para o Brasil, mais um título da Libertadores para o Brasil. Pelo que você tenha visto, você falou essa questão do comportamento, o treinador que joga junto com o time, está ali realmente o tempo todo monitorando, mantendo o time centrado concentrado no jogo, a chegada dele aqui no futebol brasileiro, pode realmente mudar o nosso contexto e a visão dos nossos técnicos, você vê também que em parte os nossos técnicos já estão um pouco ultrapassados nos seus métodos de trabalho, Chiquinho? Eu acredito que sim, para a gente ter noção, ele chegou há pouco tempo no Flamengo e a gente vê hoje o Flamengo jogar como nenhum time do Brasil de um ano para cá joga futebol. A gente vê aquele futebol realmente envolvente, o time que é os 90 minutos e mais acréscimo jogando o tempo todo, você não vê jogador nenhum de mão na cintura, você não vê jogador nenhum parado, é um time bastante compacto mesmo, preparado em termos de preparo físico, a gente vê que o time do Flamengo não cansa, até o último minuto de jogo está ali todo mundo correndo dentro de campo e é aquele treinador que realmente a gente vê que o jogador respeita, não é o caso de a semana passada que a gente viu algumas cenas aí de principalmente ganso, saiu de campo e discutiu com o treinador do lado de fora, então os jogadores do Flamengo você vê que respeita mesmo o treinador e com ele não tem duas palavras não, ele quer 100%, ele não quer 99%, porque o jogador joga em 99%, ele quer 100% e ele está conseguindo realmente 100% aí do time do Flamengo. O time quando se encaixou, lá no início quando o Flamengo começou a contratar os jogadores, eu estava conversando com um colega e eu disse assim, rapaz, o time do Flamengo quando ele encaixar realmente aí, não tem time nenhum que vai conseguir, dificilmente vai ter time que vai conseguir superar aí o time do Flamengo. Muito bem, são o ponto ambiente, 13 horas e 16 minutos, 13, 16, agradecer a participação de Chiquinho aqui em dia de hoje, a gente já não sempre nunca foi à disposição, Chiquinho de que alguma aborda aí, principalmente segunda-feira se a gente puder aí para a gente comentar como foi o resultado aí, né, dessa sétima edição aí, né, do Campeonato Intermunicipal de Boxe. É isso aí, JC, desde já agradecer a você, a Rádio São Felipe FM, por dar mais espaço aqui para a gente poder estar falando sobre esporte no nosso município e deixar o convite a todos aí que possam aí, né, prestigiar a sétima edição do Campeonato Intermunicipal de Boxe, organizada aí para o nosso amigo Genilso Alves, né, da Academia Futuro Campeão, possam estar indo lá, é, torcer, né, para os nossos atletas que estão representando no nosso município, né, e prestigiar também mais uma modalidade de esporte que vem se destacando no nosso município. Desde já a gente agradece, né, ao prefeito Chiquinha, né, por estar apoiando aí o esporte no nosso município, agradeço também a nossa secretária de administração, cultura, esporte, lazer, Ritinha, e a todos que fazem parte da gestão aí do prefeito Chiquinha, né, que vem apoiando o esporte aí e que continue realmente dando essa força para o esporte, que o esporte realmente muda o mundo, né, e a gente vê muitos jovens aí conseguir sair, né, de uma situação precária, de uma situação de risco através do esporte. Valeu, JC. Vai ter rodada do Campeonato do Buri esse final de semana? Tem, tem domingo. Tem, né, e está acontecendo também no Buri, eu não estive lá ainda, mas eu estou acompanhando pelas redes sociais aí, né, algumas pessoas comentando que lá no Campeonato do Buri está dando muita gente dia de domingo, né, diz que é um campeonato bastante pegado mesmo, né, como fala na gíria do esporte, pegado é porque é um campeonato que está realmente duro, os times estão mostrando uma qualidade excelente no futebol, então desde já também aí, né, parabenizar todos aí, nosso amigo Pascoal, que está à frente da organização também, né? É, Pascoal, Serginho. É, Pascoal, Serginho, a toda turma aí que organiza o Campeonato do Buri, né, e aí se você puder dar um pulinho lá no Buri também para estar prestigiando aí, né, o primeiro é o Copa Rural do Buri, né? É, é, não, é o, acho que é o segundo campeonato do Buri. Segundo campeonato do Buri. É intercomunitário, como a gente fala lá, né, do Buri. Lembrando também que no último, no último domingo, tivemos aí mais uma rodada aí da Copa, né, da Copa aí da Mombasta, né, onde o Aliança, aqui nosso amigo Chico, o pessoal participou, também o pessoal de Caco, com a equipe dele também, representando aí o futebol de São Felipe, participou lá desse evento também, lá na comunidade do São Francisco da Mombasta. Então, mais esses eventos que estão sendo realizados também. Mas, antes de finalizar aqui, temos aqui mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, JC. É o Joãozinho, historiador do Brasil. É, estamos aqui no ginado. Um grande evento que está sendo realizado aqui no ginado. Estamos preparados aqui, os pessoal já estão fazendo as pesagens. Daqui a pouco, eu tenho o sorriso da chave e começar o grande campeonato da municipal de de São Felipe, né, aqui no ginado. São 26 cidades, né. Estamos aqui, acho que já na cidade já, já estão se pesando. Estamos esperando a população de São Felipe, que é igual a do esporte, né. Vamos aparecer aqui, esse grande evento que vai ser realizado hoje. Daqui a pouco, São Felipe, o ginado do esporte. Pronto. Já sabe quantos municípios já tem aqui na cidade já, viu? Ainda não, ainda não. Tem municípios que já estão chegando. São municípios que é longe, aí demora de chegar, né. Ah, sim. Tem horário de sair, daquela coisa, organização. Tem aqui que não chegou no ginado agora porque para para almoçar, para chegar aqui, fazer as pesagens e começar a se preparar tarde de noite, né. Ah, sim. Ok. Aí a participação do Samuel João aí, já direto. Tá no ginásio aí, João? Tô, tô aqui no ginásio. Pronto, tá na correria o João lá no ginásio também, dando esse suporte aí, né. A galera do boxe aí que tá aí organizando aí já para hoje à noite. A grande largada aí, né, do sétimo campeonato municipal aí de boxe. Valeu, meu amigo João. Valeu, senhor. Aí o Joãozinho aí, né, o homem da correria tá lá, né, participando aqui também, né. O João também é uma integração total, né. É, o João aí é um cara, como tem o ditado, né, palpa toda obra o João aí. Às vezes a gente faz um evento à noite aí, de, ô João, hoje tu não precisa vir não, que a gente, o vigilante tá aqui à noite, mas ele gosta sempre de estar presente lá, gosta de ajudar, sempre pergunta se tá precisando de alguma coisa, né. Ele tá de parabéns aí, nosso amigo João também. É ele que deixa o ginásio lá, tudo afiado lá quando tem as competições. Aí, nosso amigo João. Tá na linha, tava na linha aqui ainda, João, viu. Ele tava na escuta aí, ó. São 13 horas e 21 minutos, 13h22 pelo menos um minutinho. Ok, agradecer mais ou menos a participação de Chiquinho aí. E na próxima semana estaremos aí com mais uma participação, falando aí a avaliação do final de semana esportivo, né, que aconteceu no final de semana aqui no esporte do nosso município. E também outras atividades que estão aí, que estejam aí na agenda também para o próximo final de semana. Só fazendo uma última colocação aqui, JC. Amanhã também o pessoal tá indo pra Nazaré das Farinhas, né, os meninos, né. Bahia, né. De, acho que de 11 a 17 anos, estão indo pra cidade de Nazaré das Farinhas pra fazer teste no Bahia, né. No esporte clube Bahia. Os oleiros do Bahia vão estar na cidade de Nazaré das Farinhas fazendo um teste lá. E assim a prefeitura disponibilizou um ônibus, né, pra que o treinador Beto, o treinador Caco da Escolinha Crax do Futuro e o treinador Luan também lá do Retiro, da Escolinha do Aliança. O Odessa tá levando seus atletas de destaque. A gente não tem como levar toda a garotada. Beto hoje tem aí cerca de quase 50 garotos. Caco tem mais ou menos essa quantidade também. Luan também tem uns 30, 40. Aí a gente pediu a ele que selecionasse aqueles que ele sabe que tem um potencial maior, né, pra tá fazendo um teste. E aí a gente disponibilizou uma quantidade de vaga pra Beto, uma quantidade de vaga pra Caco e uma quantidade de vaga pra Luan pra poder tá levando esses garotos aí. Quem sabe, né, fazer o primeiro teste que se dedique mais no esporte. Quem mais, quem sabe, de lá não vai sair um lá, né, que se destaque. E quem sabe amanhã depois tá jogando no Bahia, no Vitória ou até em um outro time do Brasil aí. Muito bem, a participação é o Chiquinho no dia de hoje, trazendo aí os informes do esporte aqui do nosso município. São 13 horas e 23 minutos, 13h23.